O Rodrigo nem me surpreende de estar nessa lista, porque o Rodrigo já chegou causando nessa casa do BBB, para o bem e para o mal. Ele tá cheio de umas conversas de politicamente correto, que eu tô estranhando, mas quando ele solta, ele solta uma que ofende muita gente. Qual é a dele? Conta pra gente qual foi o episódio de que ele chamou de uma maneira pouquíssimamente respeitosa a nossa queridíssima Lin. É, na verdade, ele tava conversando. O Rodrigo, na verdade, você olha assim pra ele, né? Aquela estampa, ok. Mas aí, quando abre a boca, ou ele fala de jogo, 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 ou então dá essas varadas na água, assim, que você fica até meio sem saber muito bem da onde vem. Enfim, ele tava conversando durante a madrugada, e aí ele falou com o Eli alguma coisa, alguma conversa que eles tinham tido ali, que o Eli falou a respeito de um travesti. E aí ele chamou de traveco. Automaticamente, o Vini falou assim, opa, fala-se não, tá errado você falar desse jeito, usar esse termo. A Maria também, olha, você já começou fazendo, falando errado. Ele pediu mil desculpas e tal, e disse que ia conversar com a Lin, até mesmo pra saber se era mesmo ou não. Eles conversaram hoje, e ele chegou falando pra ela, perguntando se era realmente pejorativo o termo, né? Se não era um termo legal. Ela falou, é, realmente não é um termo legal, né? Se você, se você tá sentindo que é um termo que te tirou meio do, né, do conforto, ele te deixou mal, então você tá sabendo que é uma coisa que não é muito boa. Melhor não usar, né? Vamos combinar, né? Melhor não usar. Exatamente. E aí ele ainda falou mais uma outra, durante a conversa com ela. Ele ainda disse assim, ai, porque, olha só, eu não quis denegrir ninguém. E aí ela também se posicionou em relação a isso, disse, olha, realmente é pejorativo, né, o termo traveco e tal, e também acho que você não deveria usar essa palavra denegrir, não. Não, não é muito, não é muito certa. E aí ele também já pediu desculpa e tal. A verdade, o Zeca, que a gente vem sentindo, como você bem falou, né, tem três dias, quatro dias que eles estão na casa, começou segunda-feira, a gente tá sentindo que ele tá procurando conversinha nesse espaço da militância. Então ele também falou com o Douglas, e aí o Douglas deu uma cortada nele, e falou, cara, olha só, eu converso com você sim, mas fora da casa, porque tudo aqui vira uma proporção maior, sabe? Então, ele, não, mas é porque eu tô querendo entender, me explica. Ele, não, tudo bem, mas fora da casa a gente conversa sobre isso. Então ele tá querendo, ele tá indo nas pessoas, sabe, procurando uma conversinha ali, muito forçado. Então, eu acho que eu tô com a gente conversa sobre isso.